Coração Na dança e na canção A moça risca o chão Com os olhos Baila o corpo e desenha no ar O sonho que nos traz a paz A cidade veio festejar Em procissão a bela flor Poesia é o mesmo que mulher E mulher quer dizer amor O sol chama a lua para assistir Ao chão o céu chega inteiro em negro E azul em brisa leve O fendaval se transformou Coração Coração Na dança e na canção A moça risca o chão Com os pés Baila o corpo e desenha no ar O sonho que nos traz a paz A cidade veio festejar Em procissão a bela flor Poesia é o mesmo que mulher E mulher quer dizer amor A beleza em primeiro lugar O beijo e a vontade de abraçar A palavra e o som A canção O corpo rompeu O espaço A girar Vem o povo Vem o mundo Para aplaudir Mistério é a vida A se revelar O verbo a dançar O rio chega ao mar Eu nascer Eu nascer Coração Na dança e na canção A moça risca o chão Com os pés Baila o corpo e desenha no ar O sonho que nos traz O sonho que nos traz a paz A cidade veio festejar Em procissão a bela flor Poesia é o mesmo que mulher E mulher quer dizer amor Poesia é mulher E mulher é o amor O verbo a dançar O rio chega ao mar Eu nascer é a vida a se revelar Clara é luz A moça é luz Clara é luz 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 Luz